Gente, seguinte, eu comecei esse vídeo aqui porque eu tô indignada com o Brenner. Cês lembram que ele fez um vídeo que ele tava ficando boladinho porque eu tava jogando e não tava dando atenção pra ele? Então, ele tá fazendo a mesma coisa que comigo agora, só que cês não tem noção o tanto que ele tá viciado nesse jogo. Ele simplesmente não para de jogar um minuto, a não ser pra quê que eu fui ensinar ele a jogar. Porque começou assim, Ah, meu bem, me empresta o celular, deixa eu jogar um pouquinho. Baixou no dele, acabou, acabou. Não me dá mais atenção, eu tô aqui na casa dele desde cedo, já é de tarde agora. Agora já são duas e meia da tarde e eu tô aqui desde nove horas. Aí ele acordou e ele não para de jogar, aí toda hora. Ele não almoçou, não quer comer nada, tá ali com um copinho de água dele na mão e jogando. Não para de jogar, quer dizer que ele tá ganhando todas, que ele tá muito bom. Aí eu fiz uma negociação, eu apago do meu, ele apaga do dele. Porque eu não tô jogando tanto e deixando de fazer as coisas por causa do jogo. Agora ele, ele não tá parando de jogar, já tem um tempo que ele tá jogando. E ele não me dá atenção. Eu vim aqui pra casa dele pra gente assistir um filme, pra gente fazer alguma coisa. E ele não para de jogar. Ele me chamou pra eu jogar já, mas eu não quero jogar. Eu quero assistir um filme, eu quero fazer alguma coisa. E ele simplesmente não para. Eu não tô aguentando mais ele com esse jogo, sinceramente. Ah, avô, para de drama, nem é assim também. Olha só, como que não é? Não é assim também, amor. Olha aqui. Espera aí que eu tô quase, nossa, quase que eu morri aqui agora. Quase que o quê, meu bem? Quase que eu morri, amor. Vocês estão vendo como que tá aqui a situação? Olha lá. Não para de jogar. E aí? Vamos assistir. Vamos. Tem umas cinco horas que ele tá falando esse vão. Vão, 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 vão. Não, isso não é verdade. Amor, você tem que falar as verdades, entendeu? Eu acho que você tem que passar a verdade. Esse vídeo aí é pra quê? Pro meu canal? É, você vai postar. Sabe por que ele vai postar? Porque você postou um falando de mim, sendo que eu nem tava tão viciada assim. Ele tá muito mais que eu, gente. Vocês têm que ver. Muito mais que eu. Amor, isso não é verdade, amor. E qual é a verdade? Nossa, quase. Meu Deus do céu. Não, pera aí. Calma aí, é porque... Nossa, amor. Pera aí, amor. Eu tô numa situação crítica. Ô, gente. Consegui. Tô aguentando mais ele, não, Alissa? Eu acho. Comenta aí embaixo se vocês também acham que ele tem que desinstalar esse jogo. Para jogar. Nunca, nunca. Ô, você me ensinou que esse jogo que é bom, querida. Agora, agora você... Nossa, entra lá, joga também, desliga essa câmera aí. Eu não sei pra quê que eu me ensinei. Baixa aí também, amor. Joga comigo. Eu já tenho baixado no meu celular. Por que você não joga comigo? Porque eu quero. Eu vim aqui pra sua casa pra gente assistir um filme, pra gente fazer alguma coisa. Não é pra você ficar jogando. Mas a gente vai assistir um filme. Só que antes, a gente vai jogar um pouquinho de nada. Um pouquinho de nada. Desde 9 horas da manhã, ele está jogando. E ele não almoçou. Que isso? Isso é um exagero total. Eu vou almoçar. Você almoçou. É porque eu tô sem fome. Nossa. Eu tô falando. Ele tá totalmente viciado. Eu tô muito bom, velho. Que isso? Eu tô muito bom. Olha isso aqui. Agora que você começou a gravar, você vai mostrar o tanto que eu tô bom. Nossa, olha só. Olha só, amor. Olha, olha, olha. Vai. Não. Uh, uh, uh. O que você tá cochichando aí? O que? Nada. O que você tá cochichando? Esse chocolate aqui. Ele ama esse chocolate. Vou dar ele. Meu bem. O que é isso? Espera aí. Chocolate. Deixa eu ver. Espera aí. O que? Chocolate, meu bem. Do seu preferido. Nossa, amor. Põe na minha boca aqui. Olha aqui. Não. Tem que parar de jogar. Não, amor. Mas eu não posso estar no meio da partida. Meu bem, é muito gostoso esse chocolate. Você quer água? Quer refri? Me dá aí. Para de jogar. Para de jogar. Tá, parei. Dá o celular. Não. Amor, eu não posso. Eu não posso estar no meio da partida, amor. Eu vou ganhar muito dinheiro. Não vai querer o chocolate? Peguei. Não. Não, não pode. Ai, meu Deus. Espera aí. Não, olha a gente. Ele não consegue nem comer. Espera aí. Eu tenho que correr. Ai, eu fico se fechando. Quero. Me dá na boca. Para de jogar. Eu não posso, amor. Não vai querer mesmo chocolate? Quero. Eu já falei que eu quero. Tem que parar de jogar. Vocês não concordam? Não tem problema em jogar. O problema é não fazer mais nada por causa do jogo. Mas eu faço tudo, amor. Eu faço tudo. Desde 9 horas da manhã que você não está fazendo. Pois é, nem tem tanto tempo assim. Meu bem, quer saber? Eu desisto de você. Eu vou comer o chocolate lado do outro lado e você fica aí sem comer nada. Que isso, amor. Vai cá. Tchau pra você. Com sacanagem fazer vontade de mim assim sair. Eu? Sacanagem você que não está deixando. A gente assistiu o filme, não quer comer, não quer fazer nada. Olha o filme ali pra rodar, amor. Não, você tem que assistir o filme em todo. Eu vou assistir. Nossa, quase. Aí. Meu Deus. Passou um carro do meu lado, velho. Gente, peguei o refri aqui que ele ama. E vou oferecer. Que aí, às vezes... Ele... Fete. Vou até tomar um pouquinho, que eu amo esse refri também. Isso. Meu bem. Olha que temos aqui. Espera, amor. Tem dois carinhas aqui na minha frente. Olha. Eu tô vendo eles de longe. Olha isso. É um copão. Nossa, esse aqui levou os dois. Não, meu bem. Olha aqui. Nossa, esse refrigerante tá bonito, hein. Toma aqui um bolinho pra você ficar com vontade. Calma. Nossa. Vai, vou te dar na boca. Olha isso, olha isso. Olha isso, amor. Eu tô correndo atrás dele. Tem um aqui do meu lado. Nossa, a situação aqui tá cabulosa. Ah não, meu bem. Meu Deus. Foi. Foi. Agora eu vou sair correndo atrás do outro. Oi. Toma aqui só um bolinho. Quero. Não. Ai, que delícia. Vem. Foi só um gostinho, né? Agora chega. Quer mais? Quero, vem. Não. Não, mais um pouquinho. Não. Amor, mais um pouquinho. Nossa, tá geladinho. Gostou. Nossa. Vem. Não. Agora, se você quiser, tem que parar de jogar. Que isso, amor. Mas que vontade é essa de fazer eu parar de jogar? Um copão de refri. Aquele dia você não ficou jogando. Meu bem, eu não joguei tanto quanto você tá jogando. Aquele dia você não ficou jogando e me ignorou. Fiquei jogando, meu bem. Então, pronto. Mas não foi... Hoje você tá jogando, tem muitas horas já. Você tem noção? Não tem, amor. Você vai resistir a esse copão de refri? Não. Me dá. Não. Tem que parar de jogar. Me dá o celular. Nossa, pera aí. Aqui um cara na minha frente. Ah, então tá. Pera aí. Olha aqui, ó. Não, não. Amor, pera aí. Calma. Calma. Deixa eu só... Foi. Tá muito gostoso. Pronto. Agora eu tô na zona segura. Tô na... Ganhei! Ganhei! Meu Deus! Olha as fogas de acifício saindo. Eu ganhei, amor. Eu ganhei. Me dá essa refri aqui. Não, tem que parar de jogar. Eu parei de jogar. Ai, amor. Véi, você ganhou. Eu não tô acreditando. É porque eu sou bom? Gente, eu não tô acreditando. Ele já falou que ganhou umas 10 vezes. Não precisa ter noção. Você tá com orgulho de mim, velho? Não. Não. Tô. Você não tem o mínimo de orgulho de mim? Você tá falando sério? Não. Não é assim. É isso, cara. Eu ganhei a partida. Eu ganhei. Você devia... Agora me dá um beijinho. Ah, de comemoração, entendeu? Não é bem assim, mas... Olha lá. Vamos jogar já. Você começou outra. Mas é porque foi sozinho, entendeu? Não pode mentir. A outra partida. Mentir não pode. Ó, sem querer. Foi sem querer, amor. Ah, não. Você sabe que não foi sem querer. Você falou que ia ser a última. Nossa. Mas eu não falei que ia ser a última. Falei? Falou, meu bem. Eu não lembro de ter falado isso. Você fez eu falar isso por... Livre e espontânea pressão. Você falou. Começou. Agora eu estou ocupada. Ah, não. Eu estou ocupada. Eu não aguento mais. Ele já jogou muitas vezes. Vocês não têm noção. Eu vou embora, tá? Ai, estou quase desistindo dele já. Quer refrimir mesmo, né? Eu quero... Deixa eu tomar daqui a pouquinho. Nossa, amor. Você gosta de fazer vontade, né? Peraí, põe aqui. Eu estou caindo. Não. Peraí, meu paráqueles abriu. Agora eu não posso mais dar atenção, amor. Vocês estão vendo isso, gente? Não pode mais me dar atenção. Vou te dar, mas calma. É um absurdo. Calma. Só me dá um beijo. Dou. Dá um beijo sem olhar. Não, amor. Pronto. Pronto. Calma. Eu tenho que entrar aqui. Que beijo mais feio, tá vendo? Mas por que feio? Você beijou olhando pra lá, velho. Ah, pronto. Ah! Mas ele morre. O cara está aqui, amor. Meu Deus. Tá vendo? Você também... Que isso, velho? Eu estou errando o cara. Pronto. Acertei. Pronto, amor. Pronto. Foi. Agora eu te dou até outro beijo. Olha isso aqui. Começa a... Vou ganhar... Olha ele. Ele não almoçou até agora. A gente não pode ser assim, não. Até agora eu estou jogando. Ó, vai começar, amor. Eu fiquei aqui sozinha, deitada. Não, você está falando aí. Não, você está reclamando e não está me ajudando a ganhar a partida. Eu não vou te ajudar. Levanta, amor. Levanta, levanta, levanta. Não, calma aí. Eu estou... Não, vamos levantar. Acabou de começar. Tá, então levanta. Agora é sem chance, velho. Levanta, meu bem, para eu ficar do seu lado. Ai, tá bom, velho. Vamos ver. Mas peraí, não me atrapalha, é porque eu preciso ganhar. Sério, você vai me deixar sozinha? Sozinha não, você está comigo. É, meu bem. Você está comigo. É. Oi. Fica aqui comigo. Estou com você. Dá um beijo. Pronto. Peraí. Pulei. A gente estava muito perto. Pulei. Vai. Me dá outro beijo, então. Peraí. Hum, hum, hum. Hum, hum, eu vou cair. Peraí. Meu Deus. Olha aí, quase que eu caí no lugar errado. Ah, não, meu bem. Sério, eu vou embora. Eu peguei as minhas coisas e vou embora. Por quê? Porque eu estou aqui tem um tempão. Já está de tarde e você não para de jogar? Tá, tá bom, tá bom. Pronto. Ah, achei que estava... Pronto. Ótimo. Pronto, parei. Agora vamos pôr o filminho. Vão. Então me dá um beijo. Vai colocando. Então. Beleza? Não quero. Não, vai colocando o filminho. Não, não vai mexer de novo. Não, não estou mexendo. Eu não. Chega. Sem chance. Não. Me dá o celular. Não, não precisa disso também. Precisa. Vamos fazer o seguinte. Liga a TV, vai colocando o filme. Eu vou pesquisando outro filme bom. Ai, galera, me ajuda. Ela não entende a importância que tem o meu personagem no Free Fire. Não. Não é isso. Não, amor, você não entende. Você não entende. Você nem comeu, você vai passar mal no beijo. Então tudo bem. Você pega alguma coisa para eu comer? Não, porque você tem que parar de jogar. A gente não pode comer com o celular na mão, senão... Eu não quero, amor. Fala até mal. Mas é bom. Vamos jogar junto. Chega. Não. A gente não vai jogar mais. A gente vai ver um filme, descansar um pouquinho e... Então, mas é o seguinte. Eu vou começar uma partida ali. A gente vai jogar junto, entendeu? Quem ganhar a partida, escolhe o filme que vai vir. Então tá. Fechou? Feito. Você topou jogar comigo? Topei. Então fechou. Então, galera, a gente vai jogar juntos agora. Agora eu vou poder jogar sem ninguém me encher o saco, entendeu? Eu não tava enchendo o saco. Você tava me atrapalhando a jogar. E, enfim, quem ganhar vai escolher o filme que a gente vai assistir. Então, entre aí no seu joguinho. Eu vou entrar no meu. Então, vamos lá. Vai, amor. Vai. Vem, amor, me segue. Vamos lá, me segue. Ai, amor, o que atrasa? O que atrasa é alguém? Cadê? Procura aí, amor. Sumiu. Ali, ali, no canto. Aonde? Achei, achei. Vai, 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 vai. Quase morri, amor. Eu perdi. Sério que você perdeu? Sério. Ah, você desapareceu daqui. Então agora você vai escolher o filme? É. É verdade, eu tinha esquecido. Não vou ver filme, eu vou jogar também. Eu não vou parar de jogar. Eu não vou ver filme, eu vou jogar, amor. Sai, sai, sai. Eu vou jogar. Amor, não, não. Me dá meu celular. Amor, me devolve. Vem, vem. Vamos assistir. Não, amor, me devolve meu celular. Me devolve meu celular. Vamos assistir filme. Ah, por favor, amor. Eu só queria jogar mais um pouquinho. A gente vai assistir filme. Você não gostava desse jogo? Aí, ó. Ligou. Você não gostava desse jogo? Não, já tá passando filme, ó. Vem. Você gostava desse jogo? Não, eu vou desligar o filme. Pronto, desliguei o filme. Você não gostava desse jogo? Não é porque eu não gosto, é porque você tá jogando muito. Tem um tempão que você tá jogando. Bom, chega. Eu queria chocar mais um pouquinho. Confiscado, ó. Você confisca o celular agora? Aham. É mesmo? É. E é assim que funciona agora? É. Ai, galera, tudo bem. Eu não sei nem como é que ficou esse vídeo aqui, porque não foi eu que gravei. Mas, deixa o like do vídeo, porque eu acho que vale a pena. Deixa o like se você quiser que eu jogue mais Free Fire. Ela deixou, tá vendo? Deixei o quê? Deixa o like se você quiser que eu jogue mais Free Fire. E é isso. É nóis. Um beijo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. É nóis. Amo vocês. Uhul! Tchau, 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 tchau.